Presidente da República José Manuel Ramos Horta agradece a União Europeia e a solidariedade no compromisso que continua a existir no Timor-Leste durante o TNRU Nulona. Presidente da República José Manuel Ramos Horta atou mensagem e da Neba Embaixadora União Europeia Andréu Zacops antes de rematar no mandato do Timor-Leste. Mensagem e atou bem-hira participa em comemoração ao Lourão Europa Badala Ritunulo, Recinto, Timor Plaza, Comorodilha, Sexta-feira, Semana Né. Mensagem e agradeço a União Europeia e a solidariedade no seu compromisso de Noura Ritunulo, na igreja, na independência, no seu compromisso com a solidariedade politica e diplomática, no seu compromisso apoio de Timor-Leste. Por exemplo, o hospital, o referal, Lima, é foco na União Europeia e Mancobolo, financiado. Pontes de Lourdes antes de Timor, é também o Fundo Mineral, com a União Europeia e Mancobolo, com a União Europeia e Mancobolo. A abertura da cerimônia deve diretamente o seu presidente da República, José Manuel Ramos Horta, acompanha o seu embaixador União Europeia. A fã em abertura se foi estado com o embaixador União Europeia, a visita da Fátim Fira-Sira, onde o povo da Europa no Timor-Leste prepara o seu celebre lor na Europa. Reportagem selfiana e a televisão Timor-Pós.